Olá, meus amores! Quanto tempo passando aqui hoje pra mostrar pra vocês esse lindo trabalho. É um lindo caminho de mesa, tá? Feito com a Mega Rosa. Ele foi confeccionado todo na linha Charme, tá? Tudo. O bico dele é o Brinco Rosetinhas ou o Brinco Princesa, o Brinco de Princesa, tá? O acabamento. Ficou um trabalho maravilhoso. Lindo, 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 lindo. São duas Mega Rosas, tá? Uma em cada ponta. O acabamento dessa rosa é feito, o acabamento dela no ponto caranguejo, tá? Amei fazer esse trabalho. É um trabalho bem rico de detalhes, feito no ponto trança, ó. Os laterais dele são feitos no ponto trança, acabamento no bico princesa, brinco de princesa, tá? É um trabalho com bastante detalhes. Amei fazer esse trabalho, tá? Trabalhoso. É, passei uns quatro dias nele, pra fazer o acabamento e pra montar ele todinho. Mas, muito gratificante fazer, tá? Essa Mega Rosa ficou com oito pétalas, oito carreiras de pétalas, tá? Esse caminho de mesa ficou com um metro de comprimento por quarenta de largura. Esse foi a medida, pedida pela cliente. Ponto trança, pertinho pra vocês, um detalhe. Espero que vocês gostem do meu trabalho. Quem não foi inscrito no meu canal, inscreva-se, por favor. Deixe o seu joinha, tá? E compartilha meu vídeo. Fico muito grato por vocês compartilharem e participarem do meu vídeo. Deixe seus comentários. Um caminho de mesa desse, eu tô vendendo por 220 reais, nesse tamanho. Tá? É isso aí, meus amores. Não se esqueça de inscrever-se, ativa o sininho pra receber novas notificações e deixe o seu joinha. Bom dia!